Hello, babies! Vamos exercitar matemática? Vamos corrigir? Show de bola, né? Esse exercício, tá? Ele é um vídeo anterior, de um vídeo anterior, e nós vamos exercitar a simplificação de fração. Vou tentar explicar o melhor que eu posso aqui pela videoaula. Nada como aula presencial, é óbvio, gente, mas a gente tá passando situações difíceis. Então, vamos dar o melhor de ambas as partes, professor e aluno, tá certo? Beleza? Espero poder ajudar vocês, tá? Olha só, vamos, né? Já falei sobre isso, e agora vamos praticar. Simplifica as frações até torná-las irredutíveis. Lembra da continha? Vamos nós? Olha só, vou subir mais aqui um pouquinho. Olha só, oito quartos, quatro oitavos, perdão, dividiu por dois, deu dois quartos. Dividiu os dois por dois, deu um meio. Daí eu já não consigo mais dividir. D, oito meios. Só vou conseguir dividir uma vez, porque eu já dividi por dois, deu quatro sobre um. E não existe denominador um, então é o quatro sozinho, tá? O livro já deixa aí bem claro, tá bom? Seis décimos, dividi por dois. Lembrando sempre que o mesmo número que divide o numerador tem que dividir o denominador, o mesmo. Tira ali, se não der, é porque você já chegou na fração irredutível, tá? D, quatro dozeavos. Dividiu por dois, dois sextos. Dividiu por dois, um terço. Tá vendo como é simples? Bonzinho, né? E se você quiser fazer, ó, de cabeça, não precisa nem fazer assim do jeito que tá aí o cálculo. Ele tá só lhe mostrando como é a questão do raciocínio. Nove vinte e um avos. Lembrando sempre que os critérios de divisibilidade que a gente estudou, ó, há um tempão, serve pra isso aqui também. Eu não vou perder tempo dividindo uma coisa que eu sei que não dá pra dividir, tipo, por dois. Nove é ímpar. Vinte e um é ímpar, então não dá por dois. Vou logo pro próximo número, seguido de dois. Três. Dá pra dividir numerador, dá pra dividir denominador. Show de bola. Dividiu por três, encontrou três sétimos. Não posso dividir mais por nada. Igualmente. Beleza? Então, parei por aí. Dez, cinquenta avos. Por dois, deu cinco e vinte e cinco avos. Por cinco, deu um quinto. Tá vendo aí? Estude os critérios de divisibilidade. É importante. Não só pra aquele conteúdo. Olha, Sônia, você tá precisando ele, tá certo? Agora, ó, cerque é circule, tá? Pra você circular com grafite. Uma é com uma linha óbvia. Não é que você vai pegar a linha de costura, não. Tá? As frações irredutíveis. Vamos lá, se você acertou. Quatro nonos. Não dá mais pra reduzir. Cinco dezoito avos. E doze vinte e cinco avos, tá? Também usando os critérios de divisibilidade, você mata essa charada aí em dois tempos. Sessenta dos cem balões, cuidado com as informações. O livro, no caso, o autor, ele te dá tudo. O problema matemático, ele te dá todas as informações. Você precisa só se alertar. Sessenta dos cem balões coloridos da festa de Ana eram vermelho. Qual fração irredutível representa a quantidade de balões vermelhos em relação ao total de balões? Primeiro, ele te deu o total. Foram o quê? Sessenta dos cem. Então, é sessenta centésimos. Vamos lá. Olha só. Vamos baixar aqui mais. Aí, pra ir na sua tela. Ó, sessenta centésimos, como eu falei. Dividiu por dois. Trinta cinquenta avos. Dividiu por dez. Era o único que dava. Três quintos. Então, a fração irredutível desse que ele deu é três quintos. Cadê? Tem mais. É até a duzentos e quinta e um essa correção, tá certo? Estamos chegando. Olha só. Utilizando o MDC, simplifica as frações a seguir. Eu não aprendi MDC. Não tem problema. Vamos nós. Aqui, ó. Ele fatorou vinte. Vou mexer muito com o mouse não, tá, gente? Ó. Vou botar só aqui pra você ver, ó. Aqui, desse lado. Não, aqui embaixo. Decide, né, Tcheli? Ele fatorou vinte, fatorou. Botou vinte. Colocou o tracinho, fatorou. Tá aqui. Deu dois elevado a dois vezes cinco. São os fatores primos do vinte. Pegou o denominador, fatorou. Deu dois elevado a quinta. Cinco vezes o número dois. Beleza. Aí, o que é que ele fez? Pegou os menores expoentes comuns, que aparecem nos dois ao mesmo tempo. É o dois. Quem é o menor, né? Menor expoente. É o dois elevado a dois. Então, duas vezes dois. Ó. Duas vezes dois, quatro. Então, o MDC de vinte e de trinta e dois é quatro. Aí, o que foi que ele fez? Ele dividiu, dividiu vinte por quatro, trinta e dois por quatro. Pra chegar a cinco oitavos. Certo? A mesma coisa ele fez com setenta e com quarenta e dois. Fatorou setenta, deu dois vezes cinco, vezes sete. Fatorou quarenta e dois, deu dois vezes cinco, vezes sete. Show de bola. Ou, vezes três, vezes sete. Só que o cinco e o três não aparecem nos dois ao mesmo tempo. Então, eles não vão entrar, tá? Só vai entrar o dois e o sete. Duas vezes sete, quatorze. Pegou o quatorze, dividiu pela fração. Igualmente, ó. Pelo setenta e pelo quarenta e dois. Deu cinco terços. C. Fez todo o processo. Deu quatro sétimos. D. Fez todo o processo. Deu cinco sextos. Beleza? Show de bola. Não é facinho? É muito fácil. Essa daqui a gente vai fazer depois. Certo? Deu som de fração ao mesmo denominador. É na próxima. Tá, beleza? Favorável? Ok, ok. Show, show. Então, vamos nós, né? Certo? Pronto. E assim segue seu juízo, tá? Pera aí, só um minuto. Deixa eu ver se tem mais. Não, é essa aqui, só mesmo, tá? Eu vou ter que fazer aquele lá. Redução de fração ao mesmo denominador. A gente tem que corrigir essa daqui mesmo. Só falta essa. É só essa. Tá? Em cada item, reduz as frações ao mesmo denominador. Vamos lá. Não é pra adicionar, não é pra subtrair. É só pra transformar. Beleza? Como é que eu faço, Tchelili? Tirei, né? O mínimo múltiplo comum de 3 e de 4 e deu 12. Tá? Fatorei. Deu 12. Pronto. Aí, 12 dividido por 3. Pera aí. 12. Deu 4. 4 vezes 2, 8. Tá? Deu brancão. Agora, deu delay. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Entendeu aí o processo? Então, olha só. A, 8 dozeavos. 3 dozeavos. B, 15 quarentaavos. 4 quarentaavos. C, 10 vinteavos. 15 vinteavos e 4 vinteavos. D, 100 cento e vinteavos. 105 cento e vinteavos e 36 cento e vinteavos. E, 48 vinte e quatroavos, 3 vinte e quatroavos e 16 vinte e quatroavos. F, 30 centésimos, 35 centésimos e 44 centésimos. Beleza? Show de bola? Orientei a vocês o primeiro processo e segui só a correção dos outros. Cheiro no coração. Continuando. Obrigado.